Histórias de Trabalho Um podcast produzido pela equipe de educação fiscal da 8ª região em São Paulo e divisão de memória institucional da Receita Federal do Brasil O episódio de hoje se passou no Porto de Santos, em São Paulo Desde o final do século passado uma onda de migração empurra uma parcela dos brasileiros para cima da linha do Equador No alvorecer da história, os seres humanos já migravam em busca de seu sustento Segundo o Antigo Testamento, alguns povos também deixavam seus lugares em busca da terra prometida No nosso presente, observamos com triste destaque a diáspora síria motivada por uma guerra que parece não ter fim e tantas outras No Brasil tropical, podemos dizer que via de regra o que leva o brasileiro a deixar seu país e a busca por melhores condições de vida Assim se deu com João Nem tão jovem, nem tão velho, casado e sem filhos decidiu tentar a vida nos Estados Unidos onde se sofre em português, mas se fatura em dólar Ali, ele acordava cedo, dormia tarde, trabalhava muito, descansava nada e assim ia enchendo seu porquinho No seu dicionário, Caminho Suave era somente o nome da cartilha que usou na escola muito, muito tempo atrás A cada lua morria um pouquinho de saudades da esposa, da mãe, do pai, do cachorro, dos amigos, da calopsita Futebol, churrasco, carnaval, novela, até a voz do Brasil É, o que ele não daria para ouvir de novo em solo brasileiro os primeiros acordes de Guarani na abertura da Hora do Brasil Em Brasília, 19 horas Passaram-se os anos e a saudade só fazia aumentar A lei da gravidade, sempre ela divertia Tudo que sobe um dia tem que descer E então, numa noite fria, ele ouviu na rádio brasileira que tocava no seu celular A inconfundível voz do iluminado poeta e cantor cearense Belchior E sentiu trincar o gelo da sua resistência E o cara que transava à noite, no Danube Azul Me disse que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Imediatamente seus pensamentos despencaram até o paralelo vinte Aquilo se tornara a senha, o gatilho, o empurrão que lhe faltava Decisão tomada João decidiu voltar No dia seguinte, foi e compartilhou a decisão com seus colegas de sofrimento Nisso, chegou um conhecido seu que tinha um conhecido dele Que possuía conhecimento numa empresa de mudança de um conterrâneo E que oferecia serviços de transporte marítimo a preço de custo E entregava seus bens na porta de casa Tudo que João precisava fazer era assinar uma procuraçãozinha E ele então aceitou Sorriu e mentalmente ressuscitou o saudoso slogan Brasileiro é tão bonzinho Dias depois entregou a chave e deixou sua mudança nas mãos do transportador Arrumou as malas e veio antes, de avião Seus dias de John, enfim, haviam terminado Na parte de baixo do globo, pertinho do trópico de Capricórnio Fica o maior porto do Brasil Situado na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo Onde também reinou o maior jogador de futebol de todos os tempos Numa época cada vez mais distante em que Deus e o futebol eram brasileiros No porto existe uma divisão de tarefas A Receita Federal, grosso modo, cabe verificar as cargas procedentes ou destinadas ao exterior No atual ecossistema do maneiro Com os servidores altamente capacitados Cães de faro bem treinados Equipamentos de conferência não invasiva de altíssima tecnologia E um formidável mecanismo de inteligência artificial de pesquisa e seleção Muito próximo da infalibilidade Fazendo com que o contrabandista tenda a virar uma espécie em extinção Foi nesse contexto que enfim chegou ao porto de Santos a bagagem de João Na declaração entregue à fiscalização Constavam móveis e objetos de uso pessoal A imagem do scanner apontava possíveis inconsistências A bagagem então foi selecionada para a vistoria Conferência iniciada e, surpresa, uma invejável coleção de obras de arte embaralhadas com seus pertences Subitamente sua situação, antes ilustrada pela música do Belchior Passava a ser um poema de Drummond E agora, João? Tratava-se de belíssimos objetos de arte contemporânea Avaliados em mais de um milhão de reais Alguns dos quais, com histórico recente de arrematação em badaladíssima casa de leilão O patrimônio cultural brasileiro haveria de ganhar um valioso incremento Aliás, se existisse um MARF, Museu de Arte da Receita Federal Seu acervo seria dos mais ricos e completos Ao longo dos anos, somente na Alfândega de Santos Foi possível acompanhar a apreensão de inúmeros quadros, esculturas E incontáveis objetos da raia artística Todos de elevado quilate No entanto, e acertadamente A Receita Federal espalha entre os museus brasileiros Todas as obras de arte apreendidas Difundindo a cultura através de suas apreensões Mas as boas ações vão muito além Já houve comida sendo doada ao exército Únibus e caminhões sendo doados a prefeituras Roupas e calçados a entidades assistenciais Computadores ao poder judiciário E assim por diante Dá pra imaginar o tamanho da economia imposta aos cofres públicos A satisfação do soldado que incrementou seu rancho Da mãe do aluno carente que recebeu vestuário e transporte escolar dignos Do doente, do aposentado, da viúva e do idoso Que se beneficiaram com a agilidade dos serviços prestados pelos computadores incorporados Não se imagina nem se mede Mas serve de motivação e inspiração para o servidor público tocar em frente A mais preciosa obra da Receita Federal do Brasil Servir bem à sociedade O episódio de hoje é baseado no conto A elevada arte de servir à sociedade Do Auditor Fiscal Kleber Marcelo Fernandes Caetano Da Alfândega do Porto de Santos, São Paulo Até a próxima Do Auditor Fiscal Kleber Marcelo Fernandes Caetano